TV Onda Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato Olá, boa noite A edição de hoje é de uma forma diferente Nós vamos trazer para você Algumas reportagens que foram destaque Durante esta semana Que você vai acompanhar a partir de agora Nessa quinta-feira Uma aposta de Carmo do Rio Claro Faturou no último final de semana R$ 371.783,14 Acertando os 15 números Da Loto Fácil Além desse apostador Outras três apostas também Receberam esse valor Sendo elas de Brejões, Bahia Oriximina, Pará E Jundiaí, São Paulo O carmelitano faturou o prêmio sozinho Em uma aposta simples E poderá aplicar essa quantia como quiser A aposta que culminou Na vitória desses R$ 371 mil Foi registrada na lotérica carmelitana No bairro Rua Nova A lotérica ainda é novidade Pouco mais de um ano inaugurada E já contribuiu Para a sorte daqueles que jogam E confiam nos números Acompanhe Já imaginou você fazer um jogo E acordar com a notícia De que foi premiado E que seu bilhete Te rendeu mais de R$ 370 mil Essa realidade Tem ficado frequente Aqui em Carmo do Rio Claro Diversos apostadores Têm feito assim como eu Só um joguinho E recebido um retorno financeiro Inesperado É, já tivemos essa surpresa Durante o final de semana A gente com uma aposta aqui De queima do Rio Claro Faturou esse prêmio De mais de R$ 370 mil Aqui na lotofácil Esse é o primeiro prêmio O grande prêmio Que a lotérica carmelitana oferece? É, esse é o primeiro prêmio Nós com um ano de loteria Já conseguimos agraciar um cliente De receber um prêmio De R$ 370 mil Um pouco mais E além desse prêmio Da lotofácil Outras modalidades aqui Também já foram contempladas Por exemplo Mega Sena Quina Enfim Sim, sim Já tivemos prêmios Da quadra Da Mega Sena Da quadra Da 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 Quina, né Na quina mesmo A pessoa ganhou R$ 8 mil E esses da quadra Da Mega Em torno de R$ 1.000 R$ 1.200 Já tivemos 14 pontos Da lotofácil Que já bateu na trave E agora Graças a Deus A pessoa ganhou E uma questão agora De curiosidade Sabe dizer pra gente Se foi um ganhador Ou uma ganhadora Que levou esses R$ 370 mil Para casa? Ainda não sabemos Quem é o ganhador Foi um cliente nosso aqui Fez a aposta aqui Mas a gente não sabe Ainda não sabe Também estamos curiosos Para saber E aquilo Só ganha quem joga E pra quem quer apostar Na fé Na sorte Como faz Pra fazer os jogos aqui? Sim, sim A gente tem O horário de atendimento Aqui da latéria Das 8h30 Às 6h30 Pode vir Pode vir em qualquer horário Está fazendo o seu registro Temos bolões Que a gente oferece também Que aumenta A chance das pessoas E assim O Carmo Acho que é uma cidade Agraciada Abençoada Por estar recebendo Os prêmios Tivemos Dois prêmios De maior volume Há menos de um ano E o pessoal É aquela história Quem não joga Não ganha O pessoal É bem incentivado E consegue estar jogando E quem sabe Nós não podemos Ser um dos próximos ganhadores Né, Paulo Otávio? Quem sabe Quem não joga Não ganha Paulo Otávio Para o Portal Onda Sul Sempre que puder Fazer aí uma fezinha Boa sorte pra você Primeiro intervalo por aqui Na volta Tem tudo sobre O tão esperado Asfalto da rua Epifânio Magalhães Aqui do bairro Bela Vista Aguarde aí Se você procura Economia de verdade Bons preços E atendimento De primeira O supermercado Irmãos Lima Rede Smart É o lugar certo Pra você fazer Suas compras Lá você encontra Uma variedade Em produtos De mercearia Açougue Hortifruti Padaria E estacionamento Próprio Para sua maior Comodidade Todo dia Tem promoção Terça verde Quarta do pão Quinta filé Sexta maluca E sábado feira Promoção relâmpago Todos os dias Supermercados Lima Uma carioca Uma carioca na roça O melhor da culinária De carmo Do Rio Claro E região Pratos saborosos E bem preparados Pra você Segunda e quarta-feira Às dezenove e trinta O vereador O vereador Elton Reis Nesse ano Que a festa Retorna Depois de dois anos De pandemia E que a gente Espera Que tenha Um público Bastante grande O vereador Elton Voltou a reforçar O pedido Para que as estradas Sejam molhadas Afim de diminuir O pó E o risco De acidentes Causados Por falta De visibilidade O caminhão Posso molhar Essas estradas Para dar segurança Tanto para quem Trafega de carro Como para os romeiros Que pagam promessa Fazendo trajeto a pé Pensa naquele Churrasco de domingo Pensou? Ou que tal Aquele risoto De camarão? Ou um arroz Com linguiça Bem feito Bem temperado Hummm Que delícia Não importa Qual vai ser Seu próximo prato Quando você pensar Em preparar um prato Que acompanhe arroz Pense no arroz Tia Ila Cresce E fica soltinho Que Deus Te abençoe sempre Arroz Tia Ila Academia Personal Training Cuidando da sua saúde E do seu bem estar Musculação E condicionamento físico Com os melhores profissionais Para lhe atender Academia Personal Training O diferencial Em academia O Amor Senhor Paria 11 Cascalho Hoje o Fala na Cara Recebe a cantora Paola Karime Eu sou da pecuária Ai, 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 ai Eu que mando na boiada Ai, 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 ai Os meus gatos Tudo girando Tchau, carreira Tocando E hoje Acompanhe pelas nossas Redes sociais Portal Onda Sul Canalização Novos bueiros Para os coamentos Da água Da enxurrada Principalmente Das fortes chuvas Que chegam em Carmo Do Rio Claro Você vai acompanhar Agora com Vanessa Martins Como foi o término Do asfalto Da rua Epifânio Magalhães Aqui do bairro Bela Vista Vamos lá Douglas Hoje está sendo realizado Mais uma etapa Aqui na rua Epifânio Magalhães Macedo Isso mesmo Hoje a gente está concluindo Mais uma etapa Etapa de pavimentação A gente aproveitou Já fez Em conjunto com a Epifânio A gente também já fez A Manoel Mendonça A etapa anterior A gente estava de Drenagem Escavações Hoje a gente está Começou, né E já está por terminar A etapa de pavimentação E só para recapitular Para a população De Carmo do Rio Claro O que está sendo feito Aqui, Douglas Desde o início Aqui da obra A gente pegou Uma rua bem degradada Com vários pontos De alagamento Então, no projeto Das duas ruas Tanto da Manoel Mendonça Quanto da Epifânio O objetivo foi Saciar essas dificuldades Que as ruas tinham A gente fez um projeto De drenagem Para captar as águas De forma correta Refez os pontos De deságuro Agora a gente tem Um ponto de deságuro Mais alto Evitando transtornos Como refluxo De água Vindo do córrego Então hoje A rua A gente não vai ter Mais esse problema Corrigimos a questão Da drenagem E trocamos o pavimento Agora após Esse serviço A gente vai estar Fazendo a questão De sinalização viária Com pinturas E taxas E após isso A gente vai dar Como concluído O serviço Aqui nas duas ruas E lembrando Que além da epifânio Da Manuel Mendonça Neto Tem também Aliás já iniciou Na semana passada A obra também Na rua Monsenhor Mário E desembargador José de Castro Isso mesmo A gente Além dessas duas Aqui que a gente Está fazendo A gente tem a rua Desembargador José de Castro Capitão João Evaristo Doutor Bias Fortes Emílio Costa E também A travessa Geraldo Monteiro E lembrando Douglas Que o pessoal Tem um pouquinho De paciência Porque com certeza Essas obras Aí é melhoria Aqui para o município Não, sim É Pedir um pouco De paciência Para o pessoal Porque é uma obra Muito delicada Ela envolve Muitos fatores Ela Acaba que Deixa Bastante Questões Sobre Movimentação De pessoas Os carros A gente tem que Interditar Assuntos Então é só pedir Um pouquinho De paciência Mas lembrando Que todo o serviço Que está sendo feito Aqui é para um bem público Uma rua que ficou Muito perigosa Inclusive na última Reunião da Câmara Teve um pedido Do vereador Elton Costa Sobre a Possibilidade De implantação De três Quebra-molas Nesse local Para evitar Acidentes Aqui em Cama do Rio Claro Mais um intervalo Por aqui Na volta Tem o projeto Da Najara Árvila Sobre a Municipalização Do ensino fundamental Das escolas Estaduais Aguarde aí O vereador Wilber Pitol Moura Iniciou um projeto De colocação De placas Indicativas De ruas Em bairros Que ainda não Recebem o serviço De correio Essa é uma Das exigências Para que bairros Tenham acesso Ao serviço Em seguida Ele encaminhou Um ofício Aos correios Solicitando o início Da entrega De correspondência Nesses bairros Como resposta O Correios Informou que Os bairros Florença Porto Rico 2 E Jardim Primavera Já cumprem As exigências E que o serviço Deve começar A ser realizado Em setembro Deste ano A intenção Do vereador É agir Para que todos Os bairros Do município Tenham acesso Ao serviço Eu vou estar tomando Providência Nas próximas semanas E vou verificar Também o que cabe Aos moradores Regularizar suas casas Tem algumas pendências De numeração De casas Que é a exigência Nacional Tem também a exigência De caixas De correspondência Vou estar nos próximos dias Procurando Já sanar As questões Do poder público São as placas Com nome de rua Em todos os bairros E está passando Aos moradores Que cabe a eles Regulamentar Materialize seus sonhos Na hora de construir Ou reformar Passe primeiro Na Sinteprol Materiais para construção Da base Ao acabamento Lá você encontra Pisos Porcelanatos Louças Lustres Decoração E muito mais Na Sinteprol Você também encontra Um espaço dedicado Com mais de 2 mil cores De tintas Para você escolher A sua cor preferida Venha conhecer de perto Loja Sinteprol Materiais para construção Em Carmo do Rio Claro Se você procura Economia de verdade Bons preços E atendimento De primeira O supermercado Irmãos Lima Rede Smart É o lugar certo Para você fazer suas compras Lá você encontra Uma variedade Em produtos De mercearia Açougue Hortifruti Padaria E estacionamento próprio Para sua maior comodidade Todo dia tem promoção Terça verde Quarta do pão Quinta filé Sexta maluca E sábado feira Promoção relâmpago Todos os dias Supermercados Lima Uma carioca na roça O melhor da culinária De Carmo do Rio Claro E região Pratos saborosos E bem preparados Para você Segunda e quarta-feira Às 19h30 Hoje o Fala na Cara Recebe a cantora Paola Carime Eu sou da pecuária Ai, 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 ai Eu que mando na boiada Ai, 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 ai Os meus gatos Tudo girando Tchau, carreto Tocando E hoje Acompanhe pelas nossas Redes sociais Portal Onda Sul Durante a última reunião Da Câmara De vereadores De Carmo do Rio Claro Os mesmos Aprovaram Por unanimidade O projeto de lei De autoria Da vereadora Najara Ávila Segundo a vereadora O projeto tem como objetivo Dar voz Aos profissionais Alunos E todos os envolvidos E que os profissionais Da educação Sejam tratados Com respeito O projeto cria regras E regulamenta O processo de municipalização Do ensino fundamental Das escolas estaduais Fez uso da tribuna O professor Arthur José Oliveira Castro No seu pronunciamento Ele confirmou Que a prefeitura Só poderá municipalizar Uma escola Depois que efetuar Consulta pública Prévia Com funcionários E colegiado Além de promover Amplo debate Dar publicidade E realizar audiências públicas Sobre o tema Além dos funcionários E colegiado A comunidade escolar Também deverá ser consultada E terá que concordar Com a proposta Da municipalização Depois disso O município terá que buscar Uma autorização Da Câmara Municipal Acompanhe O projeto visa Passar Por votação interna Dentro da escola E ver a opinião Dos professores Para ver se realmente É importante Essa municipalização E também sobre audiências públicas Que possa estar levando Para a comunidade Para que possa Debater com clareza E transparência O assunto Hoje foi um dia Muito feliz Para nós Nessa Nessa nossa luta Contra a municipalização Do Geraldo de Andrade Vilela Tendo em vista Que vai causar desemprego Vai causar um déficit Salarial Para mais De 80 professores Vai atingir Mais de 115 famílias São 35 profissionais Que vão ficar Desempregados Entre profissionais Do Geraldo de Andrade Vilela E do colégio Que também serão Atingidos Com a municipalização Do Geraldo Então é uma luta Para que isso não aconteça Para que esses profissionais Não sejam prejudicados E que Carmo do Rio Claro Também não seja prejudicado Tendo em vista Que Se municipalizar O Geraldo de Andrade Vilela Carmo do Rio Claro Vai ter que arcar Com um custo De 1,41 milhões De reais Todo ano E isso vai sair Dos cofres Do município De Carmo do Rio Claro Então eu acho Que foi uma vitória Muito grande Nessa luta Eu queria deixar Bem claro Para a população De Carmo do Rio Claro Que nós Professores do Geraldo De Andrade Vilela Já estamos A serviço De Carmo do Rio Claro Estamos a serviço Das crianças Dos nossos Crianças Dos nossos Adolescentes Trabalhando a parte Intelectual deles Ajudando as famílias A transmitir valores Para essas crianças Procurando fazer Crianças Transformadoras Da realidade Então essa vitória Não é só nossa Dos profissionais Da educação Nossa também Como já foi dito Nós seríamos Severamente Prejudicados Mas acredito Que é uma vitória De Carmo do Rio Claro Também Tendo em vista Que esse valor De 1,41 milhões De reais Que seria gasto Que hoje é gasto Pelo estado de Minas E se municipalizar Vai ser gasto Pelo município De Carmo do Rio Claro Esse 1,4 milhões Ele pode ser Investido em outras De outras formas Aqui em Carmo do Rio Claro Ou em creches Ou enfim Em outras Outras coisas Que são muito mais urgentes Do que municipalizar O Geraldo de Andrade Vilela Na verdade Não existe necessidade Nenhuma De municipalizar O Geraldo de Andrade Vilela O Geraldo de Andrade Vilela Como já foi dito Está a serviço De Carmo do Rio Claro Mais um intervalo por aqui Na volta tem Tudo sobre a vacinação De cães e gatos Que acontece no próximo sábado Aguarde aí Academia Personal Training Cuidando da sua saúde E do seu bem-estar Musculação E condicionamento físico Com os melhores profissionais Para lhe atender Academia Personal Training O diferencial em academia O Amor Senhor Paria 11 Cascalho O vereador João dos Reis Vilela O João do Tchãozão Solicitou que sejam instalados Redutores de velocidade No local Em que será construída A Congregação Cristã do Brasil No bairro rural Monticião O proprietário lá Falou que não está pedindo Por causa de poeira Não, porque não importa Mas está por causa Do risco de acidente Que vai acontecer Pode acontecer com as crianças Pode acontecer Ou com a pessoa idosa Porque os carros Vêm em alta velocidade Outra indicação Foi para que a Prefeitura Arrume o trajeto No local conhecido Como Morro do Pedro Vilela Que está em péssimas condições João pediu ainda Que as estradas Sejam aguadas Especialmente em uma via No Monte Sião Onde o setor Responsável pelo serviço Colocou terra Por fim Solicitou que sejam Instaladas lixeiras Nos bairros Do distrito Vila Lândia O pitir Na estrada mestre Para que o pessoal Possa depositar o lixo Na lixeira Não jogar No chão Vem um cachorro Pode esparramar Lá no Monte Sião Tem três lugares Que precisam ser colocados Na mata Coré Grande Na serra E também no cerrado Pensa naquele churrasco De domingo Pensou? Ou que tal Aquele risoto de camarão? Ou um arroz com linguiça Bem feito? Bem temperado Hum, que delícia Não importa qual vai ser Seu próximo prato Quando você pensar Em preparar um prato Que acompanha arroz Pense no Arroz Tia Ila Cresce e fica soltinho Que Deus te abençoe sempre Arroz Tia Ila Chegou agora Em Carmo do Rio Claro O Novo Lago Supermercado Um supermercado moderno Amplo e com muito mais opções De compra No Novo Lago Você tem economia de verdade Produtos de mercearia Açougue, hortifruti, padaria E também uma confeitaria e restaurante Que vão te surpreender Venha conhecer e comprar No Novo Lago Supermercados Avenida José Evaristo Santana Quinhentos e Cinco Centro Produtor Produtor Quer agregar mais valor ao seu café? A Cafezal Corretora de Café está pronta para lhe ajudar Com doze anos de experiência no mercado A Cafezal é parceira dos cafeicultores Não se contente com menos Seu café pode valer muito mais Consulte nossa equipe pelo WhatsApp 359-9701-3958 E saiba mais Cafezal Corretora Agregando mais valor ao seu café Hoje o Fala na Cara recebe a cantora Paola Carime Eu sou da pecuária Ai, 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 ai Eu que mando na boiada Ai, 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 ai Os meus gatos tudo girando Tchau, carreto tocando E hoje acompanhe pelas nossas redes sociais Portal Onda Sul Apesar de ser uma doença controlada A raiva é muito grave E causa grande preocupação Tanto aos donos de animais de estimação Quanto às autoridades brasileiras Que anualmente promovem Nos estados e municípios Campanhas de vacinação A vacina antirrábica É ainda a única forma de prevenir A enfermidade E manter os pets saudáveis Acompanhe Geraldo, no próximo sábado Tem início a vacinação antirrábica Em cães e gatos Aqui em Carmo do Rio Claro Isso mesmo Esse ano nós fizemos a campanha Na zona urbana No sábado Para atender melhor a população Então essa é a novidade que nós temos Nós vamos diminuir os pontos E ficar mais tempo nesses pontos E as pessoas que não trabalham Geralmente no sábado Poderão levar os seus animais Para vacinar O cão e gato E nós estendemos também Na zona rural Então nós vamos fazer maior tempo Na zona rural também De campanha Serão 45 dias Para atender também Toda a população O nosso intuito É vacinar esse ano 6 mil cães e gatos Então com a expansão Da vacinação A gente entende Que a gente terá A melhor prevenção Da raiva Que já tem casos humanos Em Minas Gerais E com isso A prevenção Sempre a vacina É a melhor prevenção Para combater a raiva Principalmente em cães e gatos Domésticos Os mamíferos também Que nós temos os gados Os cavalos Os equinos Então a vacinação Ela é importante Então vamos Preparar esse ano Uma vacinação maior Que teve De todos os outros anos Para trás E com isso Nós também pedimos Aos donos De animais De grande porte Os mamíferos Que eles também Vacinem seus animais Para evitar A raiva Que a raiva Possa chegar Aqui no nosso município E atingir Os humanos Isso que a gente O nosso intuito É proteger a saúde humana E também Dos nossos animais Os nossos pets Os nossos animais De estimação E os animais domésticos Federaldo Como que será o cronograma É claro que não tem como Falar aí os horários A gente vai estar colocando Na matéria Que o pessoal Está acompanhando também Mas como que vai funcionar A partir de sábado Nesse sábado Nós vamos começar Na Jacuba Nessa região De cada cidade Então essa região Próxima a Jacuba Próxima ao Rosário Nós vamos começar Por essa região Então o cronograma A gente vai estar Divulgando também Nas redes sociais Do município De Carmo do Rio Claro O Onda Sul também Vai divulgar esse cronograma Mas nós vamos começar Nos sábados Então fique atento Que todos os sábados Os próximos oito sábados Nós teremos vacinação Na cidade Então procure o ponto Mais próximo da sua casa Leve seu cão Seu gato Para vacinar É importante Vacinar esses animais Todos os anos Então os cachorros E gatos Acima de três meses De idade Eles já podem vacinar Só não podemos vacinar As fêmeas Que estão Prenha Que estão Em um período De gestação E os cãos Que estão Com alguma doença Doença do carrapato Alguma doença Que comprometa A imunidade Desse animal Então os outros Todos Todos os animais Acima de três meses De idade Cão e gato Podem ser vacinados Então procure o ponto Mais próximo E leve seu cão E gato Para vacinar E como que vai funcionar Depois na zona rural A zona rural O pessoal Vai estar indo Nas propriedades Em alguns pontos Próximos A algumas propriedades Esse ano Nós tentaremos Ir em todas as casas Do município Ou principalmente Mais próximo Aumentar mesmo A expansão rural Porque nós queremos Vacinar o maior número De cães e gatos Sabemos que o município De Carmo do Rio Claro Tem uma extensão rural Enorme Muito grande Mas nós tentamos Aumentar os pontos E mais casas Possível E mais próximo As pessoas Para que a gente consiga Vacinar o maior número De animais Nessa campanha De 2022 E quem ama Seu cão e seu gato Leve para vacinar Isso mesmo É um ato de amor Com seu cão e gato Com seu animal E também um ato de amor Com o próprio ser humano Com o próximo E consigo mesmo Porque é uma zoonose Que pode matar Então essa zoonose A raiva Ela pode matar Tanto o humano Quanto o gato O cão e gato Em 10 dias Então leva a óbito E não tem cura Se o humano pegar Ou o cão e gato pegar Ele não vai ter cura E isso vai levar Num óbito dele Em 10 dias Então é muito triste Essa doença Então se a gente tem A prevenção Que é a vacina Nós devemos Nos proteger E proteger Os nossos animais Que a gente ama tanto Tá dado o recado Ficamos por aqui Mais informações Acesse portalundasul.com.br Paula Carime Entrevistada do PO No Fala na Cara Na sequência Grande abraço E até a próxima edição E até a próxima edição Jornal TV Repórter Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato TV Onda Sul Você e sua cidade Estão aqui Jornal TV Jornal TV Jornal TV Jornal TV